Meu nome é Luciana, eu trabalho com cães, eu sou criadora de Border Collie, eu tenho 16 cães, cada dia é um desafio, porque Border é um desafio para a gente, muito grande, e eu trabalho também com adestramento aqui na minha cidade. Estou novinha ainda nisso, estou começando a gatinhar, procurando na internet, procurando coisas na internet, eu achei o Rafa, fui pesquisar, fui assistir, procurar saber, adorei, entrei no curso e amei, porque foi muito legal o jeito dele, me identifiquei com o jeito dele, falar, amei, amei, amei mesmo. Eu falei assim, não, eu vou fazer, eu tenho que fazer esse curso. Aí eu comecei a assistir, eu falei, nossa, ele é muito da hora, ele fala assim, é papum, papum, não tem esse negócio de medir palavra, de ficar cheio de cuidadinho, não, eu tenho que falar, ele fala.